Olá galera, vamos lá de Cold War Olá galera, vamos aí de Cold War aí, tá ligado? Mostraipa esse cara e como é que esse final play top aí 2023 aí, tá ligado? É sobre isso, velho Tell you what, I'm gonna make new contents about... Just a sec... About Exifiant, when it releases, because it's very comparable to Cold War As it's like... It was like very, very inspired by Cold War As you know, I already have like contents about this game But when it releases, you're gonna see new from Sabato Vai ter novos conteúdos aí de... Exifiant aí quando lançar, foi bem inspirado no Cold War Eu simplesmente amei esse jogo E obviamente o Exifiant também É fast, o melhor fast de todos é o Cold War Sem dúvida Ah, muito azar velho Você é logo o primeiro a morrer na partida, obrigado Eee, pôr Nossa velho Nossa velho Nossa velho Nossa velho Finalmente agora... Shit! Ha 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 Caraca velho Finalmente conseguiu um outro E boom Out of nowhere, comes another crazy guy We're in the lead We went downstairs Damn We've fallen behind Giração Z velho Jogando as FPS, mano É isso mesmo Tá fugindo pra não morrer, papai Tá fugindo Opa Ok, isso foi B.S. Bem, que isso? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Right. O que é isso, mano? Caraca, mano. Que coisa é essa, mano? Não! Vem. Vem. Vem, papai. Vem, vem. Tô pronto pra próxima. Será que eu vou finalizar esse cara, irmão? Vamos ver. Opa! Sus... reu! Dan, grenade, out. Worth it... Arsenal, spy plane, establish overhead. Contact down. Semtex, out. Stun thrown. Okay, let me... What? Was there someone? Wait! That's my gun, man. Come on. It's my gun, man. Nossa, velho. Show game angle. I was pre-fire, man. Like, I was... I wasn't, like, expecting so much ability. Wait. Damn. I die a lot because it's been a long time since I don't play Core. So... It will come out. It will come out. You'll see it. Killed him. Tack off. Get a spy plane on station above. Got you, bro. Target dropped. Already, there's a time when I play Code Water. Yeah, it will come out. I'm going out. I'll just wait. Tonde I'm going out. Let's ram you know. Wait. I can't wait. I'll have a lot of enemy. I can use the car. He'll go out, man. He'll go down, man. Just have to heat it. Vou levar na faquinha Porra véi Acabei de tomar spot Morre não véi, cara imbuniz Imorrível Ok, deixa eu pegar Vou usar a arminha pra matar mais longe Vamos lá Ok, eu não tinha feito isso. Não é difícil de fazer isso. Não é difícil de fazer isso. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Caraca a bicho, não morre não Que isso Essa partida foi boa Do 0x0 Vocês vão ver 0x0 Eu tenho que jogar Eu tenho que jogar E ai ó Você vai voltar, você vai ver, galera. Você vai ver o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. E vamos ver o próximo vídeo. Obrigado por assistir, galera. Até a próxima. Obrigado por assistir. Tamo junto.